VTUBE e Eliezer estão esperando uma menina. Youtuber e o ex-BBB anunciaram a gravidez em setembro. Eles reuniram a família e amigos para o chá revelação neste domingo, 16. Assista agora em... Últimas notícias. A Youtuber e ex-BBB VTUBE e o também ex-BBB Eliezer revelaram que estão esperando uma menina. O anúncio do sexo do bebê foi feito em uma transmissão ao vivo durante o chá revelação que o casal ofereceu para amigos e familiares neste domingo, 16. Com mais de uma hora de duração, a live com a revelação foi feita no canal de YouTube da ex-BBB. Durante a transmissão, que chegou a ter 400 mil pessoas acompanhando simultaneamente, o casal fez seis brincadeiras. Entre elas, Eliezer precisou trocar a fralda de uma boneca em um minuto. Já os pais dos ex-BBBS precisaram adivinhar os sabores das papinhas. O sexo do bebê foi revelado em uma sétima brincadeira, a bate-volta em que Vi e Eliezer tinham que abrir caixas cilíndricas com balões. Tiago Leifer, ex-apresentador do BBB, apareceu em um vídeo gravado, exibido antes do anúncio, em que falou sobre paternidade. Ninguém está preparado para ser pai, a gente aprende, disse. Depois de uma contagem regressiva, os dumis derramaram uma tinta rosa no casal, indicando que o bebê é uma menina. O casal anunciou a gravidez em setembro pelas redes sociais. Sim, estou grávida. Vamos ter um bebê. Estamos muito felizes e esse bebê já é tão amado. Estou tão ansiosa para ver o seu rostinho, meu pacotinho. Nos arrepiamos só de pensar como tudo aconteceu na nossa história. Era pra ser o posto ou a youtuber. Vi participou da edição de 2021 do Big Brother Brasil, enquanto Eliezer foi integrante do reality neste ano. Os dois tornaram um relacionamento público em agosto. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.